Amor 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 Que eu vou me cansar e vou cansar você Que eu vou me cansar e vou cansar você Esto se jodió, ela tem 22 Me reza um nosso pai e não fui quem a pariu Não moja, mas salpica Come sushi como asiática Ela me pide hasta abajo Con la narga me retumbe bajo Me dijo papi sube que me gusta tu relajo Ropa en la botella que yo pago, no me rao Me dice que yo la toque, que la domine Cuando camine, que la besa